Renan, corre aqui, homem. Você não sabe o que aconteceu comigo. Mas, homem do céu, o que você arrumou pra tua vida, homem? Faliu, foi? Que isso, homem. Não sei o que eu arrumo mais, cara. Vim fazer uma colheita ali, mano. Aluguei os implementos pra colher, cara. A hora que eu voltei, me despejar, homem. Mas é lógico, homem. Você não paga tuas contas, rapaz. Você quer saber de lá no bar da Donatina, lá pagar a bebida e ficar enchendo o taba de bebida lá, homem? Que isso, homem. Sei de nada. Mano, vou te falar pra você, homem. Eu acho que eu preciso da tua ajuda, cara, pra me transportar uns maquinários aí, velho. Você pode me ajudar? Ah, eu posso, cara. Nada que uns 500 contem no meu bolso e não resolva, homem. Ah, não. Depois eu levo você lá no bar, lá, rapaz, né? Faz a festa lá. Pode achar, homem, ó. Ah, pode achar, então, homem. Daí eu te empurro linguiça lá também, lá. Que isso, homem. Não gostei disso, não, beleza? Não, brincadeiras à parte, mano. Pra galera que tá chegando e não tá entendendo nada, cara. Eu troquei de fazenda, mano. Resolvi me... Como se fala? Se arriscar, aventurar aí em novas terras, tá ligado? E resolvi mudar, cara. Vou fazer uma mudança aí, homem. Traduzindo, galera. O Stelly faliu e se aventurou em outra dívida maior ainda do que ele tinha. É isso aí. É isso, homem. Não, faliu não, homem. Mas agora, né? Talvez pode ser que eu falha. Tá ligado? Meu Deus do céu, homem. É. Porque eu vendi minhas terras e tive que pegar um pouco mais de empréstimo, tá ligado? Pra poder fazer uns paranauê e aí... Paranauado, entendeu? Paranauê! Paranauá! Onde você vai com essa prancha aqui, homem? Então, vou ter que ir lá na minha fazenda, cara. Buscar os maquinários lá. Eu só quero ver, Renan, um desafio, assim, se a gente vai conseguir andar com essas pranchas nesse mapa. Porque a galera sabe que a região aqui, Renan, é muito apertada, homem. É, rapazaninha. Vai dar um trabalhinho pra gente, viu? É. Olha o trabalho pra eu poder sair com ela aqui. Não, não. Fusca azul. Pera aí. Vem aqui. Vem aqui. Rapaz, mas homem, não vem aqui. Eu te dou uma barrigada aqui, homem. Você vai parar do outro lado e eu solto, viu, homem? Vem cá, vem. Eu tô vendo o fusca azul. E outra cor do seu, homem? Não tô vendo. Ah, o fusca azul. Ah, tô vendo. É o fusca azul, homem. Rapaz, não quero falar nada, não, mas o dono do fusca azulinho tá com o fusca todo ferrado, batido, homem. É, esse azul, eu vou te falar pro seu, homem. Esse azul tá ficando branco, homem. Tá ficando pardo. Tá doido, homem. Ô, rapaz, tem um cara aqui na minha cidade disse que ele tem um fusca branco. Aham. E o hominho, rapaz, mas regaçou esse fusca, homem. Mas regaçou mesmo. Tá vendo por quê? Olha o tanto de coisa no meio da rodovia aí, hã? Porque o hominho já tá em meio de idade, sabe? Ele anda bêbado, indo por cima com o fusca. Ih. Rapaz, eu sou mais coitado do fusca, homem. Tá só o chassi do grilo. Caramba, hein, mano. Obrigado, né? É complicado, né, cara? Eu... Apareceu no cara daqui da minha cidade. Mais complicado que isso, né? E eu costumava subir aqui pela direita aí pra ir pra minha fazenda. Só que essas pranchas eu sei que não cabem ali. Então, como é que ela vai entrar lá, mano? É, como é que esse fusca fica indo pra lá e pra cá indo pra direita e esquerda sem dar seta ainda, homem? Desse jeito não tem jeito, hein? Será que ele não consegue entrar nessa estrada de terra que o prefeito fez aqui, cara? Deixa eu ver. Prefeito? Oxe, o prefeito fez uma estrada pra nós, hein? Foi? Ah, eu resolvi conversar com ele lá, né? Se ficou meio ambolando lá. Ah, mas já tava na hora de queira vergonha na cara daquele prefeito lá e fazer as coisas que preste aqui, né? Pô, eu não sei se você viu, cara, mas será que é onde que eu vou mudar? Será que tá mais perto do cima? Mas acho que você nem sabe pra onde eu vou, né? Eu nem sei, homem. Eu sei que você afundou em dívida aí. Eu nem sei pra onde você vai ir. Já você vai ver, então. Rapaz, eu não sei. Nós não vamos conseguir virar aqui, homem. Por que é muito apertado aí, homem? Uai, vamos ver, né? É porque, cara, a prancha é muito comprida e ela é baixa, tá ligado? Vamos ver. Não, passa assim. Ah, pelo amor de Deus, Stelio. Eita, rapaz. Eita, Stelio. Eita, rapaz. Ih, tá dando ruim aí? O que que tem aqui, homem? Ai, homem, eu passei aí, cara. Eu não vi nada, não. Uai, rapaz. A prancha é baixa, não esquece. Não passavam ele aqui, então, rapaziada. Oxê, rapaz. Esse cara começou a capucar ali do nada. Ele parou ali. Não queria sair do lugar mais, homem. E seu jaguarido, sei que tá assistindo aí, mano. Deixa o likeão pra nós aí. Se inscreva no canal se você for novo. Porque senão quem vai falir é você, viu? Eu sei que vai falir se não deixar o likeão pra nós. Tô de olho, sei. É, vai falir e vai perder tudo que tem pro banco ainda, viu? Sei que não deixa o like pra nós não, viu, Jaguara? O dono do banco tá vendo isso aí, viu? E agora essa entrada aqui, Ana? Será que não é que consegue entrar aqui? Oi, Stelio. Oi? E esse que é isso ali, homem? Vai, rapaz. Faz tempo que eu tô aí, Ana, querendo desvaziar o banco do dia com o motivo dele, né? O tanque, rapaz. Apesar de que o Jordanier... Eu vou aí vir furtar esse caminhão, esse trator de noite aí, homem. É isso, homem. Vou aproveitar essa prancha aqui e meter o menino em cima com o plantadinho todo e vai embora. É isso, amigo. O Jordanier já tá quase falindo. Você quer acabar de falir ele, homem? Não, mas isso aí não dá nada. A gente pega pra não devolver mais. Tá. Eu bati na placa. Ah, o Jordanier, o Renan, ele faz tempo que ele deixou esse trator ligado, mas não tem nenhum cheiro de diesel mais aí. Não tem mais não? Acabou? Não, não tem. Ah, então não quero mais não. Pode deixar aí. Cara, eu quero ver o que que a gente vai fazer aqui, mano, pra poder embarcar tudo. Isso tem que ajudar a fazer uns pensamentos bons aqui, Ana, pra nós não precisar ficar dando muita viagem, tá ligado? Ó, tem uma colheitadeira e três ou quatro trator pra levar, cara. Nem eu sei mais. Meu Deus. Por isso que eu não pegou as prancha grandes, galera. E não pegou aquela correndo, não tava teleportando. A gente tem que fazer o seguinte, Staley, a gente tem que pensar com a cabeça e não com o pé, entendeu? Verdade, né? A gente tem que fazer o seguinte, cara. Vamos levar que você vai mal utilizar no momento, cara. Sim. Ó, eu vou levar a colheitadeira porque eu peguei essa prancha aqui com o suporte de barra pra poder pegar. Tá ligado? E eu levo os trator? Isso, eu tento levar alguns tratores, né? Tá, homem. Será que é... Ó, deixa eu tirar esse maçãzinho daqui, aí você tenta virar ali na frente, ó. E se eu tentar colocar a prancha ali dentro da tua fazenda de rei, será que vai indo? Tá, homem, vê o que você acha que é melhor pra você fazer. E daí a gente pode carregar os tratores ali, né, mano? Pegou a visão do que eu quero fazer? Vamos ver. Tô querendo vender algum desses trator depois, cara. Eu tenho muita tratorzinha por mim, galera, que eu não vou precisar. Tem que ver. Aí os caras vão falar, Style, por que que você resolveu mudar daqui, pessoal? Eu enjudei um joadinho dessas terras aqui, tá ligado? E eu achei muito apertado esse local, Renan. Você viu? Porque me parece que não tem como eu crescer aqui nesse lugar. Mano, o meu lado também tá ficando limitado já também, mano. Acho que tá. É porque pra mim ainda não tem terreno pra me comprar aqui, tá ligado? É que ali já é rodovia, tá vendo? E o Jordani resolveu comprar muito por dar de mim. Não sobrou mais nada mesmo. Então aí não sobrou nada aqui mesmo, não, viu? Tá preso aí? É um menino complicado, né? Essa prancha baixa aí desse jeito. Vamos ver se não resolve. Vixe, Maria, agora ferrou isso, cara. Nem pra frente, nem pra trás. Eu vou pegar a colheita de vida, galera. Eu vou embarcando por enquanto a gente não se vira aí, né? Galera, não sei. Que isso, mano. Afundei, mas ganhou, viu? Eu falei pra você virar lá, né? Ó, deixa eu tentar dar um totózinho nesse aqui. Com a barra de corte aqui pra frente. Com a barra de corte não, com a máquina aqui mesmo. Vamos ver. Mas, homem, eu queria levar... É só lá, tá vendo? Eu queria levar ali, ó, pra me encarregar. Ah, não, galera. Não, mas aí você vem mais lembrado, você dá um jeito, né? Ei, ei. Vai, 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 vai. Ih, rapaz. Sai aqui pra frente, homem, ó. Tá acelerando? Tá bom, homem. Peraí, deixa eu deixar de vir. A roda tá livre ali, ó. Pegou no chão e não vai não, filho. Roscou ali, ó. Que isso, homem. Mas já tá fazendo cagado, homem. Ô, menino, sai. Porra, sai, homem. Mas não vai mais. Eu vou ter que pegar o trotor grande. Pega lá, dá um totózinho aí, homem. Ó, vai sair, eu acho, hein. Aí, homem. Agora não parou de sair, né, mano. Não, vira ela na frente, né, e deixa ela do meu contrário, cara. Você tá aí. Atrolai isso aí de novo, homem. Ah, eu tô... Vou pro cabaço aqui, galera. Tô brabo. Ó, Renan, eu acho que pra levar o trator, cara, compensa levar o trator. Será que cabe a bazuca de um trator com a plantadeira, mano? Vamos tentar, cara. Dá pra colocar o mais pra frente possível, os dois, hein. O massinho novo eu vou precisar, tá ligado? Então eu preciso levar o massinho novo maiorzão. Com a plantadeira ou com a bazuca. Com a bazuca. Aí nós pegamos o massinho de FL e colocamos a plantadeira. Se caber, né? Sim, mas aí que tá. Qual que é a que tá pra trazer lá? Rapaz, eu acho que é com o mouse, né? Não, não lembro. Eu sei que abriu cada vez. Roda o scroll do mouse, Renan. Aperta o scroll do mouse e puxa pra ver se é isso. Se eu não tô esquecido. Não, não, homem. Ih, rapaz, você para no lugar que eu ia passar com a máquina. Deixa eu dar um jeito aqui. É com o mouse. Com o mouse, já abri. Mas é com o scroll mesmo? Não, não, não. O cara lá com o lado direito do mouse. Do direito? Pode crer. Então, vamos fazer o seguinte, Renan. Cadê tua bazuca, homem? Cara, minha bazuca tá do seu lado esquerdo aí, mano. Você vai achar ela aí. Vamos lá por aqui, então? Já com a bazuca, troquei aqui com o mouse. Do lado. Direito. Aqui abriu. Eu preciso ver como é que faz pra rodar a plataforma ali atrás, ó. Tá, vamos engatar a bazuca no macerizão aqui. Vamos tacar ele lá em cima lá, rapaziada. Pera lá. Cara, o que que nem pode fazer pra levar isso, mano? Será que tem que ir? Eu acho que não vai caber o trator com a bazuca e outro tratorzinho pra mim. Será que cabe? Deixa eu olhar aqui. Ó, o trator com a bazuca, ele vai dar aqui. Ah, Renan, eu acho que não vai dar pra levar a bazuca. Será que vai, mano? Ah, querendo ou não, a gente vai ter que usar, né, mano? Só se você subir, só se você subir aqui com a frente do trator aqui, ó. Nessa parte mais alta aqui, acho que dá. Tenta aí pra ver. Vamos tentar. Nossa, que perigo. Meu trator da massa aí na mão do Renan. Meu novinho, homem. Ok, foi, homem. Confia em mim, rapaz. Oxi. O hominho tá... Tá duvidando do meu talento de manobra aqui, rapaz. Tô do novo, meu trator novo, cara. Tá duvidando do meu ato de manobramento aqui, homem? Confia, rapaz. O que é... 50 anos de curso. Não é que eu bater aqui, você fala, tá? Tá, pode deixar. Deixa eu ver aqui. Agora eu tenho que ir no caminhão, engatar a plataforma, tá? Agora dá um resenca à máquina. Será que vai dar pra colocar ali, homem? Cara, pelo menos a frente dele tem que subir, né? Não vai subir. O peso dele tá pegando, né? Dá um aceleradão ainda, dá um resenca, dá um aceleradão pra ver se ele vai. Ele tá erguido, porque ele rebaixa também. Não, não vai. Deixa a roda que traz em cima da prancha pra ver. Isso. Aqui eu acho que acaba o trator aqui. Ou você coloca só a plantadeira ali em cima, tá ligado? Ah, mas aí eu acho que não tem como dar tirado ali depois, né? Então, não tem. E aí um pequeno probleminha é esse. E aí um pequeno problema e um pobremão, viu? Qual que é o dos tratanques que você vai levar aqui, homem? Ó, mim, pega o que caber, cara. 2-9-2? Pega o que caber. Vai levar com a plantadeira ou vai levar sem? Não dá, não cabe no dele não, mim. Então vai levar só o 2-9-2 aqui mesmo. Ó, tem uma telinha de GPS aqui, galera. Vai brincando com o mim. Cara, aqui na minha máquina, na minha prancha, acho que cabe mais alguma coisa, mano. Será que compensa pra plantadeira aqui em cima? Ah, dá pra tentar, mano. Deixa eu ver. Vai ficar um trator, a plantadeira e o coisa. Ó, eu acho que cabe aquele trator com FL aqui, mano. Deixa eu ver se cabe. Vamos ver. Tá, então posso colocar isso aqui lá, então. Vai, rapaz. Coloca no teu caminhão aí, né? Vamos ver se vai caber. Não, se vai caber, eu acho que vai, mano. Mas tem que usar a cabeça aqui pra nós tentar levar o máximo de implemento possível, mano. Acoube, rapaz. Sobrou um espacinho ainda. Prontinho, Stahel. Que bom espacinho ainda. Sobrou. Será que dá pra colocar esse implemento atrás aqui naquele trator ou não caberia, não? Porque aqui eu acho que não vai caber, não. Vamos ver. Cabe sim, Stahel. Olha ele aqui o tamanho do bagulho. Eu acho que não vai caber. Vamos testar pra ver. Porque ele não fecharia, mano. Abaixa ele. Deixa eu abaixar. Deixa eu selecionar ele aqui, abaixar. É, não fecharia a tampa, cara. A não ser que eu deixe erguido assim, né? Ah, mas aí vai ficar feio, não. Como é que você vai transportar um bagulho assim? É, fica esquisito, né, cara? Acho que melhor... Tira aí, tira aí. Eu coloco aqui no trator aqui, ó. Colocar no teu, né? É. Aqui no trator, lá ele. Não quer que coloque no dele, rapaziada? Vai pra lá, homem. Colocar no 292 aqui, a gente leva ele. Será que a galera que ele trocau tinha falido mesmo, cara? Ah, o Stahel faliu, viu, galera? Ele só não quer falar pra vocês, tá? É isso, mano. Por isso, galera, que vocês têm que acompanhar a live, tá ligado? Vocês veem o que nós estamos fazendo lá, mano. Acompanha nós lá, velho. Ajuda nós aí. Ah. Fala pra você, Renan. De qualquer forma, acho que eu tenho que levar Esse trator aqui. Ah, não. Acho que vai dar pra fechar. Ah, vai dar pra fechar. Eu fecho sem dar mesmo, né? Ih, olha lá ele. Tem que desligar da máquina, tá? Olha, Stahel, como é que ficou aqui, ó. Pera aí que eu tô tentando erguer a tire. Oi, rapaz. Meu Deus, o que que, mano? Ficou bom aí o teu também? Oxe, lógico. Ficou top de linha. Chique. Ó, então tá meio embarcado aí. Pronto pra coisar. Agora, Renan, aqui, o que nós pode fazer aqui? Será que outro caminhão depois eu consigo levar? Cara, eu tenho que levar agora... Deixa eu ver. Tem que levar a plantadeira. Não deixa eu esquecer nada aqui, não, homem. Ah, deixa aí também, né, meu? Vai ficar um trator e uma carretinha. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa... Eu vou pegar essa caixinha de ferramenta e vou colocar aqui em cima do caminhão do Renan, no traseiro dele aqui. Traseiro meu, oxe, tá doido, né? Agora, esse pallet aqui eu posso levar depois, hein? É, agora tá coisindo mais cara. Renan, aí, vou falar pra você, cara. Eu acho que essa carga que nós ficou aqui ficou especial de bom, mas eu acho que a gente deveria deixar a galera aí na expectativa pra saber como é que vai ser essa entrega aqui. Porque você sabe que essa punch gigante aqui vai ser desafiosa, né? Ih, rapaziada, será que... Ixi, homem, o que que tá acontecendo aqui? O quê? Ixi, rapaz. E esse pneu que era aqui daqui, homem? Eita! Estela, acho que você exagerou um pouquinho onde você estacionou, né, não? Será que eu consigo sair daqui depois? Não sei, não. Será que não vai afundar no meio do campo aí, homem? Vamos ver, né? Então é isso aí, rapaziadinha. Deixa o like, ó, pra nós, hein, rapaziada. Se não, quem vai falir é vocês, hein? Tô de olho no sexto e seja agora. Tamo junto, fiquem com Deus. Acompanhe o próximo episódio dessa série aqui que, mano, vai ver como é que vai ficar esse transporte aqui. Porque como vocês podem ver, rapaziada, o trem aqui tá maluco, o estrelão faliu, galera. Então ele teve que comprar aí, teve que vender tudo pro banco, brinques. Mas é isso, rapaziada. Tamo junto, fiquem com Deus. Falou, fui!